A quarta-feira terá garoa logo pela manhã. O tempo permanece instável e com neblina até o final da tarde. À noite, a previsão é de chuva. As temperaturas têm mínima de 19 e máxima de 22 graus. Os ventos são leves durante todo o dia e a umidade relativa do ar tem variação entre 87 e 96%. Legenda Adriana Zanotto